Chegamos aqui à reta final do nosso capítulo 21, onde nós vamos falar mais sobre tabelas, e dessa vez tabelas um pouco mais responsivas. Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui do curso de HTML e CSS. Nós estamos no capítulo de tabelas, esse eu acho que é o último vídeo, talvez apareça outra coisa, e aí a gente acrescenta depois no final, mas se não tiver mais nenhum vídeo depois de tabela, nenhum assunto a mais para acrescentar, esse aqui fica como sendo o último, se tomar como referência o material em PDF, que também pode mudar. Mas enfim, o que eu quero te provar aqui é o seguinte, é mais um ponto aqui. Lembra na aula passada que a gente falou sobre personalização de colunas? Agora nós vamos falar sobre tabelas responsivas, principalmente as tabelas que ficam muito grandes. Vamos lá, eu vou criar um exemplo aqui, mais uma vez um exemplo bem rápido, e eu vou te explicar qual é o meu ponto. Vem comigo! Antes de continuar a sua aula, eu quero dar um recadinho aqui da Hostnet, que é uma das patrocinadoras desse curso. E eu não sei se você sabe, a Hostnet possui unidades regionais espalhadas por todo o Brasil. No momento em que eu estou gravando esse vídeo, são mais de 40. E se você, ou algum conhecido seu, está precisando de um site desenvolvido rapidão, com ferramentas profissionais e cara de site assim, luxuoso, você pode contar com uma das unidades regionais da Hostnet, você vai entrar em contato com eles, vai passar todo o briefing, tudo aquilo que você precisa, eles vão construir o site para você e entregar em tempo recorde. E além disso, ainda vão oferecer manutenção do site, atualização de ferramentas e tudo o que precisar. Então não perca tempo, acessa agora o site da Hostnet, hostnet.com.br, ou então você acessa pelo QR Code que está aparecendo aqui na sua tela, e no canto superior esquerdo do site, é só clicar em unidades regionais. Entre em contato com eles, fala que você viu o anúncio aqui no curso em vídeo, e com certeza você vai ter o seu site profissional em pouquíssimo tempo. Voltamos agora à programação normal, continua aí com a sua aula de HTML. Então já estou até com a tabela 5 do exercício anterior, se você não fez, faça. Vou aqui no exercício 23, vou criar a tabela 006.html, e vamos criar o nosso código base, aquele negócio de sempre, vou colocar aqui tabelas responsivas, e eu vou criar aqui, sei lá, tabelas em telas pequenas. Eu vou criar um parágrafo aqui com o Loren, só para a gente poder ter uma ideia, deixa eu abrir aqui o exercício 006, está lá. E vou criar uma tabela aqui, vai ter um caption, tabelas responsivas, as minhas colunas vão ser produto, um produto que está sendo vendido, e quantas unidades foram vendidas em janeiro, quantas em fevereiro, quantas em março, e para cada um dos meses. Então vou botar os outros meses aqui, beleza. Deixa eu puxar aqui um estilo caprichado, vou criar aqui o style, e vou colocar uma configuração aqui, inclusive vai ficar zebradinho. A gente fez aqui a configuração de tabela zebrada, se você não sabe, é porque você pulou alguma aula, né? E vou colocar aqui, produtos e quantidades. Vamos fazer um negócio, já que é uma tabela grande, te mostrar que funciona. Vou envelopar isso tudo aqui, isso aqui vai ser o cabeçalho da minha tabela, também vou ter o corpo da minha tabela. No t-body, vou colocar alguns produtos, tá? Está lá, nós temos o produto, janeiro, fevereiro, março, abril, está tudo cabendo sem problema nenhum. A tela vai aumentando, ele está lá, o tamanho da tabela. Coloquei aqui no estilo, o meu tamanho máximo. Acho que eu nem fiz com o Max, nem coloquei tamanho. Mas o fato é que é o seguinte, ele vai se espremer até ele não conseguir mais. Vai chegar um momento, janeiro, fevereiro, março, abril, março, junho, agosto, e olha isso, o site ficou com uma rolagem lateral. Isso ficou horrível, tá? Isso daqui é um grande problema, se for na tela do celular, que é mais fininha ainda, vai ter uma rolagem lateral muito maior. E eu vim aqui te dar um macete para poder resolver isso de maneira... Cara, é muito simples. E eu espero até que, se você está vendo no YouTube, deixe um like, deixe um parabéns, deixe um muito obrigado se você não sabia, enfim. É uma dica bem legal. Na verdade, o que você vai fazer é o seguinte, você vai selecionar a tabela inteira, seleciona desde o table até o barra table. Cuidado para não selecionar errado. Selecionei daqui de cima, aqui, do table até o barra table, selecionadinho. E vou envelopar. Ctrl Shift P, vou mandar envelopar com a abreviatura, e vou criar uma div, tá? Então, a minha tabela toda está dentro de uma div. Visualmente, não aconteceu nada. Se eu botar aqui, a tela de meio que celular, ele ficou com a rolagem lateral, não resolveu nada. Só que, quando eu boto nessa div, que eu vou chamar de container, vou botar aqui um id, container. Quando eu fizer essa div, eu vou botar assim, vou fazer uma configuração aqui. Vou botar div, dd, container, e vou fazer uma configuração, uma única configuração. Dá uma olhada aqui. Você vai botar assim, overflow, aí você pode escolher overflow, que são os dois eixos, overflow y, que é y, que é só rolagem vertical, e overflow x, que é só rolagem horizontal. Eu não estou muito preocupado em rolagem vertical, então, eu não vou fazer nem overflow, nem overflow y. Eu vou fazer overflow x, só para resolver a rolagem lateral. Mas você já sabe, overflow é coisa que transborda, o conteúdo que transborda. Overflow significa transbordar. E aí você tem uma opção, que é scroll, hidden e alto. São as três configurações básicas aqui. Se você colocar alto, já é o suficiente para ele fazer. Então, olha a rolagem aqui, toda zoada, certo? Ele está rolando, dá uma olhada no título aqui. Esse título, ele está andando para o lado, está vendo? Então, é uma rolagem que não está muito legal. Quando eu atualizo, ele continuou do mesmo jeito, mas dá uma olhada nesse título aqui. Agora, ele só rola a tabela, porque ela está contida dentro de uma div. Você pode fazer essa div. Essa div, por padrão, fica 100% da tela, mas você pode até, por exemplo, botar aqui um width de 50% da largura, VW. 50VW. O que significa isso? Ele vai ficar com a largura da minha tabela pela metade, a metade do que a tela tem. Está vendo? Mas não precisa disso aqui, não. Vou deixar só o overflow X. Esse aqui é o macete. Envelopa toda a sua tabela, a tabela certinha. Envelopa a sua tabela em um container e coloca essa rolagem lateral. Que aí, independente do tamanho, ele vai começar a espremer. Começa a espremer. Quando não der mais, ele vai começar a vazar para o lado, mas ele vai permitir que você faça a rolagem lateral utilizando o scroll, ou o dedo, no caso do celular, mas ele não está mexendo no conteúdo base, que é esse daqui. Esse aqui, olha o conteúdo base. O conteúdo base está travado. Se eu tirar esse negócio daqui, vou tirar a configuração. Vou botar o conteúdo base aqui selecionado de novo. Meu conteúdo que não é tabela. Eu estou rolando para o lado e o conteúdo está indo embora. Basta colocar aqui um overflow X dentro de uma div container e tudo está resolvido. E aí, gostou dessa dica, né? Para, 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 para. Só um minutinho, rapidinho. Coisa rápida, eu te prometo. Você está fazendo o curso de HTML aqui com a gente. Mas eu não sei se você sabe, no canal do Curso em Vídeo e no site do Curso em Vídeo, existem muitos outros cursos que você pode fazer com a gente. Existe curso de linguagens como Python, JavaScript, PHP. E também existem cursos de redes, curso de Raspberry Pi, banco de dados, e até mesmo marketing digital, construção de sites usando o WordPress e muitos outros cursos. Então não perde tempo, cara. Faz o seu curso de HTML aqui, mas faz também os outros cursos que a gente oferece todos gratuitamente para você. Muito obrigado pela paciência e voltamos à nossa aula. Então é isso, meu querido. É isso, minha querida. Finalizamos aqui o capítulo 21, onde nós falamos sobre tabelas. Eu acredito que sim. Se tiver algum outro vídeo depois, foi acrescentado mais para frente. Mas o nosso próximo assunto, o capítulo 22, a gente vai tratar os iFrames. E eu vou guardar a surpresa. O que significa iFrame? Esse i é de quê? É do iPhone? É do iPod? É do iPad? Tem alguma coisa a ver com a Apple? Isso a gente vai ver no próximo vídeo, também no próximo capítulo. Um grande abraço e até a próxima. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri